Para aquelas pequenas limpezas do dia a dia, agora você tem um aliado. Flash Limpe Mop Spray. Com essa ajuda, você tem uma limpeza rápida e precisa num flash. Ele borrifa, limpa e seca pisos de cerâmica, porcelanato, madeira ou sintético. Sem riscar nem levantar poeira. Você não precisa mais de rodo com pano de chão, vassoura e nem de pazinha. Com o sistema de spray do Mop Flash Limpe, você borrifa o produto no local exato da sujeira. O gatilho fica no cabo. Você não precisa se abaixar nem colocar a mão em produtos químicos. O cabo inclina a 180 graus e a base flexível gira 360 graus, o que possibilita a limpeza de locais de difícil acesso. Os fios de microfibra retém as partículas, o que evita que o pó se levante e espalhe. A microfibra Flash Limpe é um tecido composto de fios ultrafinos de poliéster e poliamida. Sua estrutura absorve muito mais a sujeira do que um tecido comum, reduzindo ou até eliminando o uso de produtos químicos. Você abastece o dispenser com o produto de sua preferência. Mesmo cheio, ele não pinga. Assim, você guarda seu Mop Spray com o dispenser cheio, deixando-o sempre pronto para o uso. Use também o seu Mop para tirar o pó com a microfibra a seco. Para começar a usar, é muito fácil. Encaixe o cabo na base. O lado correto é com o spray para frente. Remova o dispenser e retire a válvula. Adicione o produto de sua preferência diluído na água. Em seguida, conecte o dispenser novamente na base do Mop. O seu Flash Limpe Mop Spray está pronto para o uso. Para trocar, o refil de microfibra é muito simples. Puxe o pano de microfibra até que ele se desgrude do velcro da base plástica. Para colocar o novo refil, basta centralizar na base. A microfibra também pode ser lavada em máquina. E quando precisar, o refil é vendido separadamente. Assim, você tem seu Mop sempre novo. Casa Limpa? Mãos Limpas. Só com o Flash Limpe.